oi gata olá qual é o seu nome meu nome é lana sério o seu nome é lana sim porque o seu nome é lindo obrigada acho o seu nome tão profundo sabe nossa que lindo obrigada de novo até mais lana até mais e obrigada pelos elogios ué que estranho porque será que todas as vezes que eu falo meu nome pra alguém as pessoas dizem que é um nome profundo será que tem algo de errado com ele espera um pouco que merda meus pais são muito brincalhões mas isso foi crueldade comigo